Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Estamos eu, meu personagem. É, chamo mesmo, cara. Eu sou meio... meio louco da cabeça. Então tamo aí galera. Com mais um vídeo da nossa série Terra de Dragões. Galera, onde estamos aqui com o nosso personagem. E vamos fazer aí com que nossa casa fique um pouco mais fresca. Sim, a gente sabe que a casa precisa ser arejada. E olha só o bichinho voando aqui, cara. No último episódio fizemos uma trap pra tá pegando esse bichão aqui. Eu tô até sem cela aí, cara. Porque é o seguinte, vocês não tão ligados da cena, né? O bagulho é louco, o processo é lento, mas vamos embora pro vídeo. E é o seguinte, hoje nós vamos fazer bastante, mas bastante mesmo, argila. Pra tá passando a nossa base aqui pra argila. Sim, vamos tá precisando fazer argila. Então vamos lá, vamos ver o que precisa. Precisa de... Seiva de Cactus e areia. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação aqui. Eu tinha colocado em algum aqui, alguma coisa aqui. Aqui também. Caraca, velho. Onde é que eu coloquei? Cara, eu tô morrendo, acredita? Eu tô morrendo. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Olha que loucura, velho. Eu tô morrendo por não estar cumprindo as regras. Olha lá, a casa tá quente, cara. Deixa eu tirar essa roupa do deserto. Que essa roupa só vai servir pra mim. Só vai servir pra mim depois. Agora nada. Vamos lá, deixa eu colocar um pouquinho mais de... O peso tá ok. Dano também tá ok. Eu vou colocar um pouquinho de Fortitude pra mim não desmaiar. Habilidade de Fabricação. Velocidade. Dano de Combate. Vou deixar. Boa. Show. Vamos ver se meu personagem vai subir o level. Acho que vai subir ali, galera. É o seguinte. Então nós vamos atrás de Seiva de Cactus. Sim, nós vamos atrás de Seiva de Cactus. Porque é o que a gente tá precisando. Só que eu não vou sozinho, né, mano. Eu vou precisar de ir com um bichinho aí pra tá ajudando a gente. Então eu vou com o nosso bichinho de água aqui. Deixa eu ver o level dele. 345. Vamos ver o level do outro aqui. 322. Vamos com esses dois aqui. Com esse aqui. Já vamos pegar umas frutinhas aqui que eu não sei como é que tá o inventário dele. Então é isso daí que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Vamos lá atrás de Seiva de Cactus e vamos ver se a gente consegue sobreviver um pouco, galera. Porque esse bicho aqui tá meio parrudo, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Algumas pessoas vão depois falar assim. Ah, a metralha usou código, não sei o que, cara. Eu usei Kill aqui pra tá matando a Fênix, né. Eu usei pra tá matando a Fênix e tá matando a Lontra, que foi o último tutorial que eu fiz. E eu acabei fazendo o tutorial nesse mapa. Depois que eu fui lembrar que eu uso esse mapa pra tá fazendo a série Terra de Dragões, né. Ah, metralha, como é que vai ficar a situação no canal aí, cara? Não, vamos continuar, cara. Não vamos desanimar, não. Vamos até onde Deus permitir. Então vamos lá. Mas vocês sabem que o apoio de vocês sempre vai ser bom, cara. Então ajuda a gente no like, apoia a série e bora pro vídeo. Vamos lá, vamos ver se a gente acha alguns cactos. Aqui deve ter, não é? Aqui é cactos. Vamos ver. Aqui é a árvore, né, metralha? Ah, peguei Seiva, cara. Vou pegar Seiva. Ô, peguei Seiva. Seiva vai ajudar bastante também. Então a gente já sabe, né, que tem Seiva. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou precisar de cactos, cara. Ó, cactos aqui, cactos aqui. Boa. Peguei já um monte de cactos aqui pra gente fazer o que a gente precisa. Boa. E aí, eu bato na árvore ali com esse bichão aqui, cara? Não, vou bater aqui, ó. Vamos ver aqui. Peguei alguns itens aqui, só que eu já tô com limite no máximo, galera. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tá pegando agora. Vou ir lá na base. Vamos dar uma diminuída nos nossos itens. E vamos já começar a fazer, né? A nossa Seiva, que é o mais importante. Então, galera, não deixe... De meter o dedo no like, cara. Tá difícil. Vocês acham assim que é fácil, né? Ah, metralha. É fácil, careca, sem vergonha. Ó, e pra provar que eu dei kill mesmo, dá uma olhada aqui, ó. Dei kill nas duas Fênix que eu fiz o tutorial. Tá aqui, ó. Uma, duas ali, ó. Tá? Por quê? Porque eu não quero misturar séries. Eu acabei fazendo coisa que não devia. Acabei trazendo pra esse mapa aqui. Não é legal. Não é legal. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa Seiva aqui. Vamos fazer a nossa argila. Vamos deixar fazendo. Depois a gente já vai pegar. Já vamos pegar outros itens aqui. Deixa eu colocar aqui. É... Seiva. Vou colocar Seiva. Vamos ver o que que vai aparecer aqui. Vamos ver. Vamos ver. Seiva. Apareceu só o que eu quero. Vamos lá. Vamos pegar essa Seiva. Peguei só a Seiva, galera. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na nossa base quente. Totalmente escaldante. E vamos... Entrar aqui dentro, né? Caraca, velho. Não faz barulho aí não, filha da mãe. Deixa eu ver. Aqui tem nada. Aqui tem nada. Aqui tem nada. Aqui tem... O que que tem aqui? Cara, eu tinha colocado em um desses pilões. Pilões. Olha pilões. Tomar no nariz. Que pilões. O que, metralha? Coloquei nesses pilões. Ah, tá aqui, filha da mãe. Não, também não tá, cara. Não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, também não tá. Porra, velho. Vai se foder, galera. Não, o bagulho tá foda, não. Vou colocar aqui. Boa. Coloquei aqui. Agora eu vou pegar de volta. Só um tanto aqui. Pra dar espaço pra mim colocar areia. Cara, muito bom isso daqui, cara. Esse sistema aqui de fazer a nossa... Nossa sisteminha. Cara, eu já tô passando mal de novo. Já tô passando mal de calor. Então, por isso que a gente tem que fazer a nossa base de argila o mais rápido possível. Galera, fui convidado pela Microsoft Brasil. Pra tá fazendo um sisteminha aí. De eles estarem... Eles tão fazendo tipo um sistema aí de Game Pass. Como funciona isso, metralha? Game Pass nada mais nada menos que é você pegar, assinar, fazer uma assinatura anual, né? No caso do Game Pass. E depois jogar os jogos, né? E eles querem que você vá lá, né? Dar um feedback. Falar o que vocês estão achando. E eu fui convidado a receber um e-mail oficial da Microsoft Brasil. E eles querem que eu vá lá no dia 20 e 21, cara. Eu não sei se vai dar pra ir, cara. Meu Deus do céu. Eu tô louco pra ir, mas não sei se vai dar pra ir, cara. Eu fui convidado por eles lá pra tá dando um feedback sobre o... Caraca, velho. Eu tô morrendo. Eu vou deixar morrer, que não tem problema. Eu tenho cama aqui. Eu tenho quase certeza que eu tenho cama aqui. Se eu morrer, não dá nada. Aí eu já venho com o item aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou colocar a roupa aqui pra ver se melhora isso daí. Que não tá melhorando, cara. Deixa eu colocar a roupa aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar a roupa aqui. Que eu acho que pode... Ainda tá quente ainda lá. O corpo ainda tá quente. Eu acho que é por causa da base, velho. É da base. Não tem jeito. É da base. Vamos lá, vamos lá. Não dá nada se morrer. Se morrer, não dá nada. Eu vou deixar até morrer, galera. Porque pelo menos se ficar mais fácil, eu já volto com o life cheio. Mas deixa eu vir aqui. Fazendo aqui. Vamos lá. Vou colocar mais aqui, galera. Vamos... Vamos enchendo os itens aqui. Vou pegar tudo, galera. Vou pegar tudo. Vou pegar tudo. Pega aí. Pega aí. Pega aí, mano. Pega aí, caramba. Boa. Pegou. Agora... Pedra não, metralha. Pedra não. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Quebrou osso? Ainda não. Quebrou osso? Ainda não. Vamos fazer toda a argila aqui. E vamos sair da base. Vamos sair da base. Vamos sair da base. Vamos sair da base. Saí da base. Tô de boa. Saí da base. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Tô firmão. Tô vivão. Vamos esperar fazer a argila. E eu acho que eu vou fazer uma base de argila aqui do lado. Ou não. Ou eu substituo, né? Essa base aqui. Eu acho melhor substituir, né, galera? Eu acho que fica mais fácil. Enquanto você tá fazendo a argila... Deixa eu ver aqui com a nossa águia aqui como é que ela tá. Se ela tá parruda. Porque é o seguinte, né, mano? A gente vai fazer tudo que pode aqui pra tá dando uma ajeitada aqui. Ah, a águia tá chique, cara. A águia tá com... Quanto de vida? Tá com bastante vida. Eu vou aumentar o peso dela. Vou aumentar a vida. Aumentar a estamina dela. Só um golinho. Vou aumentar... A comida? Não. O dano de combate, cara. Vou deixar... Vou deixar com 11k. Boa. 11k. E o resto vai tudo de vida, cara. Tudo de vida, mano. 143 a águia. 143 a águia. Águia parruda. Águia violenta. Águia que mata geral, mano. Essa águia aqui vocês não estão ligados da cena, mano. Deixa eu aumentar o volume do headset aqui que eu não tô ouvindo nada, cara. Tá baixo aqui. Boa. Vamos ver se ela tá boa mesmo. Vamos matar ali, vamos matar ali, vamos matar ali. Cara, eu tô... Caramba, velho. Caramba. Eu ia falar outra coisa, mas eu falei... Caramba. Meio puxado pro lado do caralho. Vamos lá. Mano, você é louco, mano. Tô matando geral aqui, ó. Ó. Toma. Vamos comer aqui. Vamos pegar couro, pegar item. Bom, galera. É o seguinte. A gente tá terminando lá de fazer o sistema da... Do nosso... Da nossa argila, mano. Eu vou deixar... Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer ali dentro da casa. E daí eu já venho com a vida cheia. Que até minha vida encher de novo vai demorar um golinho. Então eu prefiro tá... Cara, eu não gosto de bicho... Eu não gosto de bicho desorganizado, mano. Eu não gosto de bicho desorganizado. Eu não gosto de bicho desorganizado. Deixa eu ver aqui. Chega aí. Todo mundo aí. Vamos lá. Todo mundo aí. Boa. Já virou bagunça já. Haha. Não, bicho correndo que nem tonto. Vou colocar um do lado do outro aqui. Pra deixar meio de boa. E é o seguinte. O pessoal sei que vocês vão perguntar. Metralha? E o mapa aberração? Cadê o mapa? O mapa, galera, aberração... Tá pra sair, tá? O mapa aberração ele está previsto pra sair agora no dia 22, tá? Isso daí é uma previsão. É uma previsão. É um rumor. Tá? O pessoal do jogo ainda não oficializou essa data. Mas eu fui no site oficial. Então aproximadamente sai pro dia 21, 22 aí. Mas, cara... Vamos lá, né? Pode ser que não saia também. Então não venha falar metade... Metade sai de nada. Metade. É. Vamos lá. Vou deixar meu personagem morrer, galera. Pra mim fazer tudo de boa aqui. Tá? A gente tem que abaixar aqui, mano. Isso. Vamos deixar morrer aqui. Deixa eu pegar argila. Tá. Eu quero ver aqui se a gente não vai fazer uma casa fresquinha, mano. Boa. Argila. Vamos lá fora. Só pra ver o que eu preciso pra fazer o resto aqui. Daí a gente já faz fundações. Já faz todos os itens que precisa. Já consigo fazer um pote. E aí? Qual é que é? Nós. Vamos fazer fibra, cara. Vamos fazer não. Vamos pegar fibra, pô. Vamos pegar fibra. Então o bagulho é louco. O processo é lento. Vamos pegar fibra aqui. Com o bagulho vamos que vamos, mano. Eu vou pegar muita fibra aqui. Eu tinha fibra pra caramba lá no coisa. Mas eu vou pegar aqui, ó. Vocês estão vendo aí que eu tô pegando fibra. Aí a gente já vai fazendo. Já vamos fazer a base. Já vamos pegar, fechar ela inteira. Vamos substituir ali. Eu não sei se dá pra substituir. Eu tenho que demolir. Vou perguntar pro Hancock. Hancock, tem que demolir Hancock? Demolir o quê? A base inteira ali pra colocar argila? Ou você pode sobrepor? Então pode sobrepor. Então vamos tentar sobrepor ali, galera. Hancock tá aqui fazendo a visita pra gente. Ah, vocês foram na BGS? A gente foi, tá? Gostou? Estava. Trouxe conteúdo? Não. Só foi pra me divertir, galera. Não fui a trabalho, tá ligado? Não fui a trabalho. Bom, galera. Vou terminar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Deixa eu ver aqui. Boa. Já temos alguns itens. Vamos ver a fabricação aqui. Vamos ver quantos que dá pra fazer. Dá pra fazer cinco só, cara. O que é isso aqui? Engram e parede de adobe, cara. O que é isso, cara? Sumiu tudo os bagulho ali. De fabricação. Ô, louco. Deu pra fazer cinco. Será que a gente consegue fazer alguma coisa? Ó, já subi de level também, pô. Deixa eu ver aqui. Só parede? Vamos lá. Ah, mas agora já foi feito. Agora já... Deixar bonitinho, né? Vamos lá, galera. Dá pra fazer mais alguma? Deixa eu ver se tem fibra aqui, cara. Eu já pego a fibra que tem aqui. Tem fibra aqui? Não, não temos fibra. Eu tô quase morrendo, cara. É isso que eu penso, né? Quando o cara começa a fabricar até a morte, né? Isso aí que é trabalhar, trabalhar... Morrer de trabalhar é basicamente isso, cara. Deixa eu ver aqui. Não tem fibra, cara. Não temos fibra. Não temos fibra. Nada de fibra, cara. Ô, temos fibra demais aqui. Vamos pegar as fibras e já vamos fazer o que a gente precisa, cara. Não tô nem vendo. Ó, meio louco aqui. Vamos meio na porra louca aqui, caralho. Boa. Eu vou fazer só em volta. Vou fazer mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eita, eu precisei de argila. Eu vou morrer, cara. Não dá nada se eu morrer. Tá ligado? Se eu morrer, não dá nada, mano. Se eu morrer, não dá nada. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar toda a argila aqui. Vou passando a base pra argila, cara. Não tô nem vendo. Ah! O cara fica ali só do... Ah, que delícia, cara. Você é louco, mano. Vamos lá. Tem mais... Ah, tem argila pra caramba aqui, velho. Deixa eu fazer as paredes já, cara. Acho que eu vou fazer as paredes. Parede de adobe. Dá pra mim fazer sete. Vou fazer as sete, cara. Deixa eu sair daqui. Caraca, velho. Tô quase morrendo. Cês não têm noção, mano. E o coração não para de bater. Haja, coração! Deixa eu ver se eu tenho um bagulho de pegar fibra aqui. Caramba. Tô marcando, né, mano? Ó! Não tem, cara. Eu não fiz a bagaça. Dá nada. Quebrou o osso. Se eu morrer, eu morro. Aqui eu já... Já pego aqui e já... Já faço armas. Ataque. Eu não liberei o bagulho de fazer fibra, cara. Eu sou muito inteligente pra caramba, mano. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O cara tá loucão, mano. Tá loucão ali. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Cadê, cara? Tesoura. Eu vou morrer. Vou morrer. Quer ver? Ah! Morreu. Grita aí, feio. Morreu. Não falei? Em grama, aprendi a tesoura. Aprendi a tesoura e morri. Vamos lá. Vamos esperar aqui qual é que é o bagulho. Vamos nascer na nossa camicha. Aí já pego todos os itens lá de novo. Lá já era, filho. Assim que funciona. Acordou, feio? Depois de várias atualizações, curti essa atualização que eles colocaram aí. Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou ver se eu faço o bagulho de pegar fibra, mano. Eu não vou ficar sofrendo com fibra aqui, não. Eu não vou ficar sofrendo aqui com fibra, não, cara. Você acha que eu vou sofrer com porcaria de fibra, mano? Vamos aprender. Oh, meu Deus do céu. Sempre apertando aqui o botão que não deve, né, mano? Vamos lá. Fabricação. Vamos aprender. Vamos aprender o bagulho lá. Vamos pegar a foice aqui. Cadê a foice? A foice aqui. Boa, vem cá, foice. Que isso, cara? Como assim? Vai morrer, cara. Deixa eu matar aí. Pronto. Agora não fica mais nada me enchendo o saco aqui. Deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? Itens, armas. Ataque. A foice. Vamos fazer a foice. Vamos fazer a foice. Fiz a foice. Peguei a foice. Fazer aquilo que não precisa. E boa. Vamos lá. Colocar a parelhinha aqui. De adobe, de boa. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Dá pra fazer umas pardelas aqui agora. Deixa eu ver quantas vai dar pra eu fazer aqui. Que daí eu já faço tudo uma vez, né? Pra gente ficar clicando uma por uma, pô. Fazer essa porta. Ô, louco, mano. Para com isso, velho. Dá uma raiva quando esse bagulho desce lá embaixo, mano. Fazer uma. Show. Fiz uma. Coisa linda. Agora tá faltando item. Deixa eu colocar já a porta aqui de adobe, cara. Daí eu já fico sossegado. Bom, agora já deu aquela suavizada, né? Agora já estamos mais tranquilos, né? Eu vou passar toda essa basezinha aqui de argila pra gente ficar suave. Deixa eu ver os itens aqui que eu preciso pra mim. Deixa eu ver aqui. Eu preciso do quê? De palha, cara. Palha. Palha e madeira. Eu vou buscar. É mais fácil, né? Palha e madeira. A gente já fica mais tranquilo. Deixa eu ir aqui. Vamos pegar palha e madeira que a gente já fica mais suave na nave. Eu até acho que vai ser melhor pra gente. A gente começar a craftar de boa aqui. Sossegado. Sem pressa. Deixa eu ver aqui. Vamos fechar aqui. Peguei palha aqui. Tem mais palha ali, não. Não tem árvore ali, não. Vou pra cá. Aí eu chego e encontro aqui um golem. Aí o cara me engole. Isso é louco. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar madeira. Ah, madeira e já era, galera. Aí a gente já parte de volta lá pra base e... E tenta já dar um Zé Fini ali, cara. Não vou nem pegar mais itens, né? Vou deixar do jeito que tá pra não ter problema. Aí a gente já fica mais tranquilo. Aí eu vou tá finalizando ali a parte das paredes, né? Aí eu já vou tá finalizando o vídeo, porque eu não quero vídeo muito extenso. Mas a intenção é essa, galera. Mostrar pra vocês o craft. Mostrar pra vocês como que a gente vai fazendo pra não ter dor de cabeça, tá ligado? Eu sei que muitas pessoas deu aquela... Pô, mano. A metralha. Vocês não querem série em contínuo? Então, é série contínua que vocês vão ter, cara. Então, basicamente, vai ser isso daí. Deixa eu fabricar cinco, dez, quinze. Vou fabricar algumas aqui. Então, eu já coloco aqui essas paredes. Nossa basezinha vai ficar show, hein, galera? Deixa eu ver, vou fazer mais algumas paredes aqui. Aí depois... Ó, dá pra fazer mais... Fazer mais dez, né? Fazer mais dez aqui. Aí depois a gente já fica mais suave. Ó, tão quase terminando, galera. Vai ficar faltando algumas aí. Ah, burro. Ah, beleza, cara. Bom, galera. Ficou faltando algumas coisas aqui pra estar terminando. Eu não vou terminar logo de tudo aqui. Mas, vou estar finalizando o vídeo. Então, vocês já sabem, né? Mete dedo no like, apoia a série. Quer ficar no canal, por favor, continue ajudando a gente pra não perder nenhuma notificação. Clique no sininho. Tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer com mais vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.